Bom dia, que bom ter você aqui comigo neste domingo para rezarmos juntos o Terço da Misericórdia. Vamos para os recados antes de começarmos. Então, como foi avisado na segunda-feira, estamos trocando o dia hoje, normalmente nesse horário. Nós rezamos o Terço de São Padre Pio, mas como amanhã, dia 23 de setembro, é dia de São Padre Pio, nós fizemos essa troca. Amanhã, no dia dele, teremos o Terço de São Padre Pio, às 9h15. E hoje, às 9h, neste domingo, começamos o Terço da Misericórdia. A troca, então, houve por causa do dia de São Padre Pio, amanhã. E na semana que vem, vamos anotando aí, vamos ter mais uma troca do Terço da Misericórdia. Porque, teoricamente, voltaria para a segunda, que seria na segunda, dia 30 de setembro. Mas, já no dia 5 de setembro, é dia de Santa Faustina. No dia 5 de outubro, desculpem. É dia de Santa Faustina, dia 5 de outubro, mês que vem. Assim, os dias 5 de outubro, vai cair no sábado. Então, teremos hoje, hoje dia 22, o Terço da Misericórdia. E o próximo dia, agora, do Terço da Misericórdia, não vai ser no dia 30. Vai ser no dia 5 de outubro, dia de Santa Faustina. Daí, nós teremos o dia 6, que vai ser domingo. E no dia 7 de outubro, nós voltamos à programação normal, com o Terço da Misericórdia, na segunda-feira. Então, programação, Terço da Misericórdia, hoje, dia 22. Próximo dia, dia de Santa Faustina, dia 5 de outubro. E depois, volta na programação normal, 7 de outubro, às segundas-feiras. Agora, então, vamos iniciá-lo. Parabéns, iniciá-los, depois desse recado da programação. Vamos iniciá-lo. Peço que você coloque as suas intenções para este Terço. Pode ser por você, ou por alguém que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, problema, necessidade. Pelas almas do purgatório, pela conversão dos hereges. E, nesse período que nós estamos passando, está chegando o dia 6 de outubro, que é o dia das eleições, que nós possamos escolher como católicos, cristãos católicos e comunidade, pessoas que prezem os valores católicos e cristãos na sociedade. É isso que nós pedimos também. Deixar alguns segundos a mais para você fazer as suas intenções particulares, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua doborosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do sagrado coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Deus, Pai misericordioso, que revelou teu amor em teu Filho Jesus Cristo e o derramou sobre nós no Espírito Santo, Confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Dobre-se sobre nós, pecadores. Cure nossa fraqueza. Vença todo mal. Deixe que todos os habitantes da terra experimentem a tua misericórdia, para que em ti, o Deus trino, possam sempre encontrar a fonte da esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição de teu Filho, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Agradeço você que rezou comigo o Terço da Misericórdia. Convido para assistir os vídeos do canal. Na virada do dia, temos o Santo do dia, 7 da manhã, leitura da Bíblia, 9 e 9,15 os terços, e 19 horas, comentários a respeito de Bíblos. Pela intercessão de Santa Faustina, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, e até o próximo vídeo.